Como é que tu vê, ultimamente, assim, as mulheres no relacionamento, né? É claro, eu tento trazer sempre o ponto das mulheres, porque eu acredito que é o tema principal que tu fala, né? Do teu público, enfim. Tu acha que existe, por parte das mulheres, talvez do homem, não sei, no relacionamento, querer manter aquele relacionamento, mesmo passando por um momento de muita dificuldade? Ou tu acha que hoje em dia as pessoas, tipo, o Instagram tem muito mais, tem um cardápio grande de pessoas, então é muito mais fácil, na primeira dificuldade que eu tenho no meu relacionamento, na segunda ou talvez terceira, eu pular fora porque eu sei que tem mais gente ali que eu possa, que eu tô acessível, digamos assim, né? É, isso vai muito de índole, caráter, princípios e valores. Então, existem pessoas que elas podem estar sendo traídas, podem estar sofrendo uma violência, uma agressão, que elas não vão desistir do casamento, não vão desistir do namoro, da relação, porque elas se comprometeram a estarem ali. Então, é realmente até que a morte nos separe, né? Elas podem não estar felizes, mas elas não vão separar. Já tem pessoas que na primeira mínima discussão já findou aquilo, porque eu não mereço passar por isso, né? Então, acredito que existem várias situações ali, existem vários perfis de casal. Só que o que eu indico, né? Que eu recomendo, inclusive, para as minhas alunas, que eu tenho muitas mentoradas, tanto na minha mentoria individual, quanto nos meus cursos, que vêm e trazem esse, olha, meu casamento já não está tão bom que eu faço, porque eu atendo muitas mulheres casadas também. É assim, esse ponto que está te afetando aqui, ele é algo de caráter, que está batendo diretamente no caráter, ou ele é um comportamento? Porque o comportamento você muda, o caráter e a essência não. Então, se é um homem que ele é agressor, que ele é violento, isso é caráter, não é comportamento, porque é o instinto dele. Então, nesse caso, eu falo, olha, é melhor você rever, porque talvez no próximo encontro você nem esteja aqui para me contar o que aconteceu. Né? Não vamos... Vamos aos extremos, né? Sim. Mas agora, se é aquele homem que, poxa, ele sai todo dia, ele sai uma vez por semana jogar bola com os amigos e ele volta uma hora da manhã. Poxa, isso você pode moldar, não bem? O que você acha de voltar 11 horas, então, ao invés de meia-noite? É um comportamento, você pode mudar, né? Então, existem, acho que, esses dois pontos, o caráter e o comportamento. Entendi. Então, não tem assim como a gente vê que, ah, é mais isso ou mais aquilo, né? São coisas que acontecem, né? É, são situações que acontecem e cabe a cada um entender. Então, eu falo assim para as minhas mentoradas, vamos trazer quais pontos estão te incomodando? Esse, 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 esse. Ok, então, vamos puxar a flechinha para o lado e vamos descrever. Isso é comportamento? Isso é essência? Ou isso é caráter? Quando vai para o caráter, aí complica mesmo. Porque uma pessoa sem caráter é capaz de fazer de tudo, é capaz de fazer tudo e nem se culpa. Uhum, sim. E tem relacionamentos, algumas coisas também que, tipo, quando a pessoa está começando a se relacionar, coisas que são inegociáveis para ela, né? Tipo assim, tu tem alguma coisa assim para ti que é inegociável? Ah, não largo a mão de ponto X que para mim, tipo, não sei. O homem chegar, por exemplo, uma hora da manhã bêbado em casa para o futebol, para mim é inegociável. Você tem alguma coisa nesse sentido assim? Tenho, tenho. E eu falo para as minhas alunas também, façam a listinha, que fica mais fácil de você, não que você precise cumprir. Ah, eu quero um homem alto, moreno, loiro, de olho claro, de olho escuro, que faça isso, não é essa a listinha. A listinha, ela vai já afastar, ele tem esse comportamento e já não serve. Então, para mim, Camila, hoje, quais são os pontos inegociáveis? Se um homem chega para mim e fala, eu sou ateu, eu falo, para mim não dá? Porque eu sou cristã, não que eu seja aquela que fervorosa, mas eu sigo os princípios bíblicos, né? Então, eu quero que a pessoa que esteja do meu lado também me acompanhe nisso. Eu quero ir na missa, eu quero ir num culto, eu quero falar sobre Deus, eu quero seguir ao máximo os mandamentos ali, né? Então, uma pessoa que, um homem ateu, para mim já não faz sentido. Ou um homem com vícios, por exemplo, um homem que usa drogas, para mim também não faz sentido, porque uma pessoa que não consegue controlar os seus próprios vícios, não consegue controlar nada na sua vida. Que não consegue controlar os seus desejos, não consegue controlar nada. Então, hoje, ele pode ser viciado em um videogame, mas amanhã ele pode ser... ou num jogo, em cartas, num jogo online. Mas amanhã ele pode ser viciado numa droga fartíssima, ele pode ser viciado num roubo, ele pode ser viciado em matar alguém, sei lá, no extremo, né? Então, uma pessoa com vícios, para mim também não faz sentido. São dois valores inegociáveis. É, eu vejo assim que muita... muito homem, né? Tipo, ele cresceu, mas continua ainda vinculado... Eu estou falando do videogame, né? Muito vinculado ao videogame, né? Sim, 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 sim. Ainda tem... existe muito problema dentro de casa. Nessa visão, né? Obviamente, né? Das mulheres que reclamam que o marido fica muito tempo no videogame, não dá atenção, não dá a mão em casa, é sempre videogame, jogo, jogo. Porque, tipo assim, olhando para um... vou fazer um contraponto aqui, né? Será que seria melhor? Aí eu estou fazendo advogado do diabo aqui, eu nem tenho videogame em casa, tá? O homem está no bar com os amigos dele bebendo ou em casa jogando videogame? Então, mas muitas vezes não é apenas a presença física que importa. É a presença emocional, a presença psicológica. Muitas vezes, se o homem estiver lá no bar, mas ele estiver dando atenção para ela, vai parecer muito... ela vai se sentir muito mais amada do que se ele estiver ali no videogame e ela tem que repetir mil vezes e ele nem escuta o que ela está falando. Então, é muito mais da presença... do como ele faz ela se sentir. E não a só a presença física. Agora, lógico, se ele for presente e também fizer ela se sentir amada, aí é o relacionamento dos sonhos, né? Aham. Então, é isso. Mas não tem problema, joga videogame, tem lá na nossa casa. Mas quando você está em um relacionamento, dividindo a sua vida com uma pessoa, você precisa se preocupar com o bem-estar dela. E as pessoas só estão prontas para entrarem em relacionamentos quando elas estão decididas a abrir mão, muitas vezes, do seu bem-estar e da sua individualidade para deixar o outro feliz. Aí, a pessoa está pronta para o relacionamento. Então, assim, poxa, eu fui jogar bola hoje, vai ter o churrasco, os meninos vão até as três horas da manhã lá no churrasco bebendo. Poxa, mas a minha esposa está lá em casa com o nosso filho pequeno me esperando. Então, eu só vou comer rapidinho aqui e eu vou voltar. Para ficar junto com ela, para ajudar ela. Então, eu abri mão do que eu gostaria de estar fazendo para também fazer ela feliz. Sim. Isso é estar pronto, né? E da questão da...